Gosta de gin tônica? Veio no lugar certo! Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Eu sou a Dani Birita e estou fazendo o especial gin tônica do Bebida Liberada. E hoje vou fazer uma receita muito gostosa que a Carol me indicou. Vou fazer igualzinho que ela me ensinou, que ela falou que é um sucesso entre as amigas. Pegar suco de meio limão. Eu peguei uma ameixa bem madurinha, vou cortar em cubinhos. Vou completar com gelo. 45 ml de gin. Vou colocar também lascas de gengibre. Vou apresentar para vocês o gengibre que eu apelidei de tonhão, porque ele parece um bichinho. Completa com água tônica. Está pronto o nosso gin tônica com ameixa. E realmente ficou muito gostoso. Saúde! Lembrando que gin tônica é uma bebida refrescante, fácil de preparar, pouco calórica e tenho certeza que seus amigos vão gostar. Se você tem uma receita que quer que eu faça aqui, que eu reproduza, manda aqui embaixo nos comentários ou manda por e-mail, por inbox, do jeito que você achar melhor. Tá? Biritoca! E aí E aí